Música Olá minha gente, boa noite, forte abraço a todos. Estamos chegando, iniciando pela TVSUL, mais uma edição do nosso TVSUL Esportes. Nesta quarta-feira, 7 de agosto de 2019. Juntos, vamos rolando, batendo a bola, das 18h30 até as 19h. Nesta noite, recebendo convidados que irão enriquecer e a brilhantar ainda mais o nosso TVSUL Esportes. Martinho, tudo certo, tudo bem, boa noite. Boa noite, João Augusto, boa noite aos nossos telespectadores e muito obrigado pela sua audiência. Estamos nós começando mais um programa, dessa vez, hoje, feliz com os resultados, nesse Augusto. Recebendo a presença dos nossos convidados. É, conosco aqui, Martinho, está aqui o Carlos César do Sâncio, ou seja, o César Mineiro, conhecido popularmente, carinhosamente, Pelezinho. Tudo bem, Pelezinho? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, né? Agradecimento muito grande ter esse convidado para a gente participar da TVSUL. A gente vem esclarecer as coisas que a gente vem fazendo com as pedras nesse período que eu estou trabalhando aqui. Daí, também, com a gente aqui conosco, vamos recordar, nos dias 30 e 31 de julho, houve uma avaliação, uma captação das categorias de base aqui no Guaxupé, Canto Clube, e com o profissional, Balu, Balu, que faz esse trabalho para a equipe do Santos Futebol Clube, o Peixe. Mais ou menos, aproximadamente, 400 garotos envolvendo aqui da nossa cidade, do Guaxupé, do município e também da região. Desses 400 garotos, seis foram escolhidos, foram selecionados para se apresentar no Santos Futebol Clube. E um deles, um desses seis garotos, está conosco aqui, é o Nicolas Gabriel. Tudo bem, Nicolas? Boa noite. Tudo legal? Tudo. Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Tudo. Está aí, como sempre, né, Martinho? A gente traz os garotos, dá a oportunidade. Pelazinho, conte para nós sobre esses dois garotos, na verdade, já eram dois. O João Conte, o Pelazinho tinha convidado, ele não pôde comparecer, né? Mas, Pelazinho, é um trabalho, já um fluto de seu trabalho, esses dois garotos aí, hoje, o Nicolas Gabriel e também o João Conte. Conte para nós. É um trabalho que vem desenvolvendo há dois anos aqui na Prefeitura de Guaxupé. A gente tem todo o apoio do Marcos, do Jarbinha, do Murilo. Então, a gente conseguiu fazer com que desenvolvesse nos bairros esse trabalho, né? Eu faço trabalho em Santa Cruz, na segunda-feira, quarta-feira eu estou no Pranautinho, na sexta eu estou no Jardim Orminda, estou aqui no Polo Esportivo também. E esses molecados vêm gostando desse trabalho. A gente fica agradeciado porque, nessa avaliação, o Nicolas apresentou muito bem, o João Conte também apresentou muito bem, são os meninos do Jardim Orminda. e a gente espera agora que a gente faça o trabalho ainda melhor, ainda, essa avaliação no Santos, que é uma definição, uma avaliação para que eles possam ser monitorados pelo Santos, e eles possam ir bem também. João, você, nós tivemos um resultado bastante positivo dessa chamada peneira, né? Hoje é chamada captação, mas é a ex-peneira. Nós tivemos aí seis atletas escolhidos, né? Dois de Nova Resende, o Nicolas que está aqui com a gente, o Nicolas Gabriel, o João Conte, que infelizmente, por algum motivo, não pôde comparecer. Tivemos ainda o Gabriel Azaf, né? É isso mesmo, né? E a gente sempre observou que a gente sempre está noticiando gol do Gabriel Azaf aqui, nas categorias de base. É, nas categorias de base. Não faz gol por acaso, né, João? Está selecionado. E o Luiz Cláudio, lá da cidade de Guaranésia também, parabéns ao Luiz Cláudio, que vai receber um vídeo nosso lá depois. Parabéns a esses garotos. Pelezinho, mais de 400. A gente sabe que realmente é complicadíssima essa seleção. É o fino da nata, que vamos dizer assim, que é apurado. Como que você vê esse resultado? Eu vi com bons olhos seis e eu achei até um número bastante satisfatório. É, então, são três jogadores daqui de Guaspé, né? São dois jogadores desse projeto da Prefeitura de Guaspé. São o menino de Guaranésia, um menino de Monte Santo e outro de São José do Rio Pardo. Então, para 400, a qualidade do Santos é muito boa. Você vê a idade que o Santos está levando. São os meninos que têm dez anos, são meninos que têm nove anos, né? Para monitorar mesmo. Porque se entrar na equipe do Santos, na base do Santos, tem que ter uma qualidade especial. E a gente sabe disso, né? Teve do Flamengo no outro final de semana também. A gente sabe que é uma dificuldade muito grande. Mas é só de ser escolhido e você ter essa captação, a gente vê que o trabalho está evoluindo. A gente vai tentar acertar nos lugares que a gente estava errando. Mas é importante a gente continuar. O pessoal do Guaspé está acreditando no trabalho que a gente está desenvolvendo. E ser agraciado pela avaliação de um cara do Balu, do nome do Balu, que é jogador de seleção brasileira, e levar garotos daqui três de Guaspé. É muito bom. É, nós estamos falando de uma avaliação de alto nível, né, João Augusto? Porque o Balu é um cara excelente, tradicional, conhece. O Santos, tradicionalmente, tem as melhores categorias de base do Brasil. Eu posso falar isso com muita segurança e não menosprezando os demais clubes, mas o Santos é o que mais revela jogadores. E para esses meninos chegarem lá no Santos na categoria de base, a princípio eles vão ter um choque, né? Porque é um choque de cultura, local, etc. Mas vamos torcer que ele dê certo, né, Pelezinho? A esperança, né, eu nunca tive essa oportunidade de chegar num time grande. Eu comecei já com 17 anos aqui na redondeza dos times, e você vê um garoto desse já com a experiência de ter ido no Santos, isso vai dar uma confiança, uma autoestima muito grande para ele continuar na vida do futebol, né? Ô, Nicolas, fala para nós, você aí, como nós dissemos aqui, né? Você, de 400 garotos, você foi escolhida entre os seis melhores. Ficou contente, destacando entre os demais? Está satisfeito? Ficou feliz? Conte para nós. Ah, eu fiquei feliz porque eu tenho passado, né? É, e no caso aí, você joga qual a posição sua? Lateral direito. Você gosta de jogar mais à frente, o tipo de um ala, defendendo, como você gosta de atuar? Ah, eu ajudo a zaga defendendo, porque se outro time atacar e a zaga não conseguir, eu ajudo a zaga. E você gosta de treinar também? Gosto. É? Treinar é o segundo, já estou para mim, João Augusto. É a especialidade do Nicolas, né, Gabriel, e que nessa faixa de idade, os treinadores têm que voltar bastante para a parte de fundamentos, né, que é chute, drible, condução de bola, essas coisas geradas todas. Depois é que vem o conjunto propriamente dito. Pelazinho pode até falar melhor do que a gente. É assim mesmo, Pelazinho? É assim, é assim. Mas é interessante, os dois meninos que passaram nessa avaliação aqui de Guaxpé, eles são muito bons na escola. As notas deles são bons. E o que o Santos mandou para... O Santos pediu nessa avaliação, na folha que eu não trouxe aqui, o Santos pediu assim, avaliação escolar, a frequência escolar e as notas, como está esse garoto. A preocupação é grande. Isso é importante. É para fazer o trabalho que o Santos, não é que exige. João, é o que eu acabei de dizer. O Santos é muito responsável. Sim. E o Balu segue na mesma linha, até porque ele trabalha para a equipe do Santos. Eu não sabia desse detalhe das notas, mas se o Santos fez isso, é melhor ainda. Por quê? Jogar futebol é muito bom, mas a carreira de futebol é curta. A gente sabe disso, né, Pelazinho? Se o menino não se preparar, lá nos 30, 35 anos, quando a carreira de futebol acabar, ele não pode ficar. E a gente tem vários exemplos aí de jogadores que depois acabam não se dando bem. Então, estudar é importante. E essa visão de formação de pessoa que o Santos tem, exigindo aí as notas, acho que está certíssimo também. Ô, Nicolas, você tem o desejo e também o sonho de ser um jogador personal? Conte para nós. Ué, quando eu crescer, eu quero jogar igual o Marcelo. Se você se espelha no Marcelo, lateral esquerdo hoje, joga aí no Real, né, e da seleção brasileira. Qual a idade? Quantos anos você tem, Nicolas? Tenho nove. Nove anos? Como disse o Pelazinho, não só você bate aí um futebol de primeira linha, joga aí um futebol brilhante e também gosta de estudar. Gosto. Pelazinho, a meninada aqui, não só da nossa cidade de Gostepé, município, também região, nós temos aí garotos, né, nós temos aí, diríamos assim, um produto. Nós temos vários garotos que têm qualidade e são competentes para continuar fazendo essas avaliações, essas captações. Nós temos uma molecada bastante boa, né, pela gente também. Boa, e os professores, eu encontrei aqui em Gostepé, os professores que eu encontrei em Gostepé aqui, em todas, não é só no futebol, não. Eu estou direto trabalhando com esses professores de handball, de basquete, de futsal, né, eu vejo a qualidade deles muito boa, né, não só no futebol, a qualidade deles é muito boa, são professores dedicados, têm compromisso com aquilo. Então, alia essa parte muito boa dos professores, que o menino pode fazer vários esportes. Eu tenho um menino que joga futebol, mas ele joga, treina futsal com o Diguito. Eu tenho um menino que joga futebol comigo, mas ele treina também lá com o Anselmo. Eu tenho um menino que treina, mas também joga handball com o Lucas, né, ou com o Danilo, joga vôlei. É, diversificado. É, então, o nível dele de aprendizado é muito bom, né, e não tinha futebol de campo. Quando eu cheguei aqui em Gostepé, não tinha futebol de campo. Eu treino três vezes na semana, né, de campo, e não tinha. Aí, quando a gente pegou desses professores, fizemos uma parceria, me dá esse menino, me dá esse menino, em menos de dois anos a gente já tem essa história, essa coisa boa, né. De menino sendo aprovado agora em equipes grandes, que era difícil, que era difícil. Ô, Nicolas, o nosso telespectador quer saber de você o apoio, o incentivo dos pais, da mãe, dos irmãos. O seu pai está feliz, está contente? Meu pai está contente que eu estou aqui Ele gosta muito que eu jogo bola Ele me ajuda Compre chuteira para você, compre tudo Como é que chama o pai? Júnior O Júnior está aqui presente na TV Comigo Com o dia dos pais Eu tenho o cara como presente antecipado Não que os outros meninos Não tenham cumprido o seu papel Ou a sua obrigação Porque é complicado passar Mas o Nicolas de certa forma Já deu um presente para o pai Tem um chão ainda para caminhar Tem muita coisa para ser feita Agora ele vai conhecer uma vida nova Porque praia ele já me falou que conhece Já conhece a praia Mas ele vai conhecer uma cidade diferente Vai ter uma outra visão Então está aí Para o pai do Nicolas e para o pai dos meninos Do João Pontes, do Luiz Cláudio Do Gabriel Assaf Dos meninos de São José do Rio Parque Não tem o nome aqui Mas já é uma forma E para aqueles que porventura Não participaram Porque eu sempre falo aqui Quem não participa Joga oportunidade fora Porque de repente Alguém não participa Fica de fora, né Pelezinho? Fica Fica de fora E aí vai reclamar para quem? Tem para quem reclamar Ô Nicolas Fale para nós Aí o professor O César Mineiro O Pelezinho Ele é bravo Ele é tranquilo Ele ensina direitinho Como é que é? Ah, ele ensina as coisas Ele é bom para ensinar as coisas É? O bem a bar do futebol O fundamento, tudo Corrige aí na boa Corrige Quando alguém faz alguma coisa certa Ele corrige E faz E quando ela vai tentar fazer novela Consegue acertar E onde você treina com o Pelezinho? Ah, eu treino já de Armenda No César e no... E no Paz Esportivo Não, e no Planalto No Planalto Aí Aí o Pelezinho, né Como tem toda essa facilidade, né Martim? Já jogou por várias equipes No futebol Já já vamos falar da história do Pelezinho Teve no futebol da Europa, né Ô Nicolás Santos Futebol Clube E aí? Tá motivado? Ah, eu tô feliz porque eu vou lá É É O Neves é interessante Sabe que ele é rapidinho, né Martim? Você colocou nas redes sociais Deve ter colocado, né Nicolás? Você colocou nas redes sociais Sua aprovação Contou para os amigos Que merece uma festa, né? Fez isso? Isso Fez aí, então tá bom O seu avô tá assistindo lá em americano, né Nicolás? Aí O avô tá Tá lá em americano Manda um alô pro vô lá em americano Aí Tá vindo, né? Tá Manda um abraço Vindo a gente Pelas redes sociais, né? Aí Ô Nicolás De tudo que aconteceu Com você É um aluno importante Dedicado na escola É Dedicado também ao futebol Né? Como nós falamos É Não Não deixe a peteca cair, viu? No mundo Se ela estiver embaixo Joga ela pra cima Não deixe ela cair A gente deseja pra você Que você seja feliz Já teve essa primeira prova Diríamos assim Foi Passou, né Pelasim? Agora vai, claro Vai ter mais outros testes Mas a gente tem certeza Que você, Nicolás Vai ser feliz Vai dar conta E tem o sonho, né? De ser o jogador Professor Não, né Pelasim? Ele O Nicolás é dedicado O Nicolás, ele Ele se preparou O Nicolás se preparou Pra fazer esse teste O Nicolás se preparou Pode ver que ele falou Que ele treinou Em três campos Aqui de Guaxupé Ele treinou em três campos E Sempre bem Notas boas na escola O pai dele sempre falava Ele não perdeu o treino Porque o pai dele Cobra dele Se você tirar nota baixa Ou se houver Desavença na escola Você não vai treinar mais Então Todo dia era essa conversa Tá muito bem Pelé na escola Pelé Não falta da escola Pelé E se preparando nos treinos Né? E o destino faz aquela volta Assim na pessoa E ajuda Né? E ajuda Porque ele tem qualidade também Tá aí O bate-papo Tá bacana aí Vamos ao intervalo Já já voltamos Com o nosso TVSUR Esportes Guaxupé Country Club Apresenta Naquele amor Capital Inicial Com a turnê Sonora Dia 23 de agosto Às 22 horas No Guaxupé Country Club Capital Inicial Show com os maiores sucessos da banda E do seu mais recente projeto de inéditas Capital Inicial O que você faz quando Dia 23 de agosto Às 22 horas No Guaxupé Country Club Ingresso na portaria do clube Banca Martins E no site Guicheweb.com.br Oi gente O dia dos pais está aí E pai bacanudo Merece presente bacanudo Afinal Presentear é a melhor maneira de dizer Eu te amo E obrigado por tudo O Guaxupé Country Club É completo para o seu esporte e lazer Natação Musculação Wai Thai Hidroginástica Jiu Jitsu Além de campos de futebol Quadras de tênis e futsal Basquete Vôlei Pista de caminhada E muito mais Guaxupé Country Club Único clube da região com tirolesa Paredão de escalada E arborismo Entre de sócio com toda a família 3551-2195 A lâmpada do poste em frente A sua casa está queimada Não deixe sua rua no escuro A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219 O atendimento acontece de segunda a sexta-feira Das 8 às 17h30 Prefeitura de Guaxupé Trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada Acesse o canal no YouTube da TV Sul youtube.com Barra TV Sul Educativa E tenha acesso a conteúdos exclusivos Reportagens e programas especiais Dê seu like Se inscreva e ative o sininho Para receber notificações de novos vídeos Acesse youtube.com Barra TV Sul Educativa Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte Pela TV Sul Campeonato O seu site já está acontecendo No Arena Chegando a final da competição Próximo sábado agora dia 10 de agosto Às 15h Decidindo o título da competição 15 de novembro E sob a direção do Fabrício Alves Contra aí o Falência Falência é uma equipe aí que tem vários jogadores Do Guarani Guarani e da nossa cidade de Guaxupé E o local que está acontecendo aí Os jogos e a final É no campo social Lá do Arena Desejamos sucesso a todos Os envolvidos e comprometidos Concertando nessa grande final Pelo seu site do Arena É com o amor Dos nossos telespectadores Evangelicos Soldão né também E é o terceiro campeonato Evangelicos que acontece Lá na quadra do Bela Vista Está a todo vapor E nesse final de semana Nós tivemos lá As semifinais Com quatro equipes Dois jogos portanto E o Servindo das Nações Empatou em 4x4 com o Quadrangular Aí houve a disputa de pênaltis O Quadrangular O Servindo das Nações Acabou se classificando aí Nos pênaltis Vencendo por dois tentos a zero No outro jogo Nós tivemos aí Os ministros de Deus Venceu por dois a zero A Assembleia de Deus Portanto classificaram-se Aí para fazer Terceiro e quarto lugares Assembleia de Deus E Quadrangular Estarão jogando No próximo sábado Às 16 horas E às 17 horas É o final da decisão É o final da competição Ministros de Deus E Servindo das Nações E uma coisa interessante Que vai acontecer lá Novidade para o futebol A gente sabe que Rodeio, por exemplo Tem oração Tem uma pregação Tem, né Respeitando as imagens De Nossa Senhora Estudei no Rodeio Na Igreja Evangelica Vai ter um culto geral João Augusto Uma coisa interessante Fantástico, Martinho Muito bonita Essa situação E participação De todas As 16 equipes Não é, Martinho? Exatamente Será aí Após a final Essa competição Está acontecendo Lá na quadra Do Bela Vista Então eu diria que Vamos assim Parabenizar O Fabrício A organização Pelo brilho E pelo encerramento Da competição É, será dia 10 de agosto Vamos repetir Porque é importante Às 16 Primeiro jogo E às 17 horas O segundo jogo Ministro de Deus E Salvando as Nações Parabéns Fabrício Parabéns ao pessoal evangélico Porque onde tem A presença de Deus Com certeza Tem coisa boa É, continuando ainda Com as notícias locais A gente vai conversar Com o Diguita Diguita é o coordenador De esporte Lá do Gostopé Canto e Clube É, para ele Passar para nós também A possibilidade De nós trazermos Aqui no TVS Esporte Os outros garotos Que foram selecionados Nessa captação Do Santos Futebol Clube A gente vai ter Uma conversa com o Diguita E vamos ver a possibilidade De trazê-los também Aqui no nosso TVS Esporte Martim Vamos falar agora Do César Mineiro Ele tem história Para contar César Conhecido Pelezinho Como foi a história Do Pelezinho Onde começou Dar uma esplanada Para nós Interessante Martim Que todo mundo Pelezinho jogou Na Ponte Preta Pelezinho jogou Na Ferroviária Enfim Mas esse moço Esteve no futebol Da Europa Fala para nós Pelezinho Até a minha carreira Foi muito abençoada Por Deus Porque nós somos uma família De nove irmãos Uma dificuldade enorme De meu pai criar a gente Eu tive a primeira oportunidade Aqui no No Rádio Mococa E eu já agarrei Difícil Mas agarrei Na época Era muito difícil Era muitos jogadores Bom que tinha Não tinha tanta TV A base foi no Rádio Mococa A base Aí do Rádio Mococa Eu comecei a desfilar Nas equipes Eu joguei No Vila Nova Joguei no Goiás Foi tileiro No Goiás Campeonato Brasileiro Joguei no Joinville Joguei no Quinjaú No Quinja Pirescaba Joguei cinco anos Na Ferroviária Fui para a Grécia Joguei na equipe de Ásalo E Ásalo na Ilha de Rhodes E depois de parar De jogar futebol Ontem é a escolinha Em Guaranésia E o mais importante Que o Edson me convidou Para trabalhar aqui Na Esportiva de Guaxupé Edson da Fonseca O Edson me convidou E foi A cidade de Guaxupé Sempre É uma cidade Que me ajudou muito Mas muito também Como Guaranésia Mas Guaxupé Sempre eu tive muita sorte No futebol Porque foi através Da Esportiva de Guaxupé Fazendo uma campanha Muito boa aqui Junto com o Periquito Com a equipe Da Molecada Sub-20 Eu fui convidado Para trabalhar Com a Molecada Do Palmeiras Em Lindói Um Sub-13 Através da Esportiva De lá da cidade Do Lindói O menino me convidou Para levar um grupo De jogadores Como preparador físico Para viajar Para a Suíça E Para a Suíça E para a Áustria E eu fiquei Três meses lá Me acompanhando Fazendo tudo isso Abençoado Sempre por Deus Quando voltei Continuei trabalhando Em Guaxupé Em Guaranésia Aí teve o concurso público Aqui em Guaxupé Eu prestei Só formo em Educação Física Formei Parei de jogar futebol Falei Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que resolver minha vida Porque só de escolinha Não vai dar certo Passar aí os ensinamentos Para garotar Eu fiz Educação Física Em Muzambia E teve o concurso público Em Guaxupé Prestei o concurso público Estudei bastante E entrei aqui em Guaxupé E pretendo trabalhar Dá tudo de mim Consegui Revelar esses meninos Porque o apoio O apoio é muito bom O apoio Que o departamento de esporte Dá para a gente Aqui em Guaxupé É fantástico É muito bom Cada viagem Tem alimentação Tem ônibus bom Sabe Não pode reclamar Material bom E a gente só Tem que trabalhar Nós temos que trabalhar Nós temos que trabalhar Valorizar o salário Valorizar o apoio Que eles dão para a gente E continuar Tentando buscar Esse jogador Que a gente tem que achar Aqui em Guaxupé Nós temos que achar Na região Um jogador que vai Para a seleção brasileira Como eu passei E fiz tudo essa história A gente espera E vai conseguir Colocar um desses meninos Como tem esse menino Conrado Que está no Cruzeiro A gente espera um dia Revelar aqui dentro de Guaxupé Onde foi celeiro De jogadores bons Uma seleção brasileira Pelezinho Os torcedores Da Sociedade Esportiva Guaxupé Recordam Todos lembram aí Do Marcão O nosso saudoso Marcão Que Deus o levou Na sua chegada Na Ferroviária O Marcão Que deu uma força boa Conte para nós Então A Ferroviária me comprou Do União São João E o União São João Era uma equipe muito forte Porque ali O Roberto Carlos Estava jogando O Heber Estava jogando Na Ferroviária No União São João E você jogou com essas feiras todas? É Ali O União São João Foi uma base Para mim no futebol Porque o União São João Me comprou Do 15 de Piracicaba E o 15 de Piracicaba Estava vendendo Para o Palmeiras O União São João Entrou na frente E comprou Era para você E para o Palmeiras Para o Palmeiras A União fez uma proposta maior Como eu não sabia muita coisa Porque o passe Não era como agora O passe era definitivo Mas quem foi Comprou O União comprou E quando eu fui Para a Ferroviária Eu fui muito bem recebido Como eu estava No 15 de Piracicaba Fui muito bem recebido Para o Anselmo também O Caliço Que era preparador físico Então o pessoal do Guaxi Pé Me rodeava Tudo ali já E o Marcão Teve a felicidade De ser meu treinador No Anápolis Ele foi meu treinador Do Goiás Do Goiás Trabalhou Uma pessoa Muito estimada De um coração muito grande Fez uma história Muito grande Na Ferroviária É ídolo Na Ferroviária Para sempre E deixou saudade Que também O Guaxi Pé Como também No coração da gente Belezinho Nós gostaríamos Que você deixasse Falasse para nós aqui Qual a maior lição Que você tira do futebol Até porque hoje Você é um treinador Da categoria de base E passou por várias experiências Mas qual a melhor lição De futebol Que você tem Para nos deixar Que o jogador de futebol Não pode deixar de estudar Eu falo para esses meninos Porque eu brilho com eles Porque o futebol No começo É o plano A É o A Isso aqui vai me dar O conforto Para mim Isso vai estentar Minha família Mas você não sabe Durante esse período Que você está jogando futebol Tem tempestade Que vai aparecer Na tua vida Sim Pode estorcer um joelho Pode Né Romper o ligamento E aí Aconteceu comigo na ponte No melhor momento Que eu estava na ponte preta Mas eu estava com 31 anos Estava na ponte preta Aconteceu Estourei o ligamento No peroneio Do tornozelo Um ano parado Parado Tinha feito só até Oitava série Casado Dois filhos Dificuldade enorme Juntei todos os dinheirinhos Que tinha Que eu fiz Educação física Mas eu não precisava Ter sofrido tanto Não podia ter feito Educação física antes É Porque tem tempo O jogador estudar Aí está vendo No negros Da forma que você gosta De estudar Gosta de jogar Para você ver O que o professor está falando Isso é importante Encaixar Eu falo para eles Eles estão no A O A é a escola O A é a escola O futebol é o B Por enquanto Todos os moleques Que estão treinando É o A Quando você virar Um jogador profissional Aí o futebol Se torna o A Por enquanto não Por enquanto ele está no B A é a escola O B é o treino Eu tanto Gosto do esporte Eu nunca vi Uma frase Como disse o Pelezinho A é o estudo O B É claro Depois que se torna Um jogador profissional Diferente Mas o B É o futebol É o esporte É um ponto de vista Bastante filosófico Sim Mas é né Futebol dá muito dinheiro Mas você não sabe Administrar dinheiro Se você não tem Eu lembro do Roberto Carli O empresário que jogou comigo O Roberto Carli Foi assim Ele foi para o Real Madrid O empresário Ele não sabia nada De dinheiro Nada de nada O empresário tomou Três milhões dele De dó O Real Madrid Fez um contrato com ele De quinhentos mil reais Que dava em reais Para recuperar o dinheiro Mas por quê? Porque ele não sabia nada Não E isso não é raro De acontecer No futebol profissional O empresário Não é assim Mas ele é muito esperto Não é Martim? Ah Eu disse o Pelezinho Às vezes Desonesto Desonesto Desperto Desonesto Como disse o Pelezinho Às vezes o jogador Ele joga muito Mas não tem um conhecimento De estudo Diríamos assim Ele passa a sofrer na vida Pelezinho Conte para nós Para os telespectadores Um fato Um fato Que é interessante Na sua carreira Que de repente Você lembra dele Foi gozado desse fato De muitos que aconteceram Ah Tem história O jogador de futebol Que mais tem história Para contar O mais engraçado Que eu conto Minha esposa Minha esposa Dá risada O pessoal dá risada Como se tivesse aquele espelho A gente foi Estava no Rádio Mocó Que a gente foi almoçar Numa cidadezinha De Santa Bárbara do Oeste E dentro Era aquele espelho Do lado de fora Você não via nada Do lado de dentro Só que do lado de dentro Do restaurante Você via todo mundo lá fora E eu acabei de almoçar Olha que coisa Eu acabei de almoçar E catei o palitinho De dente Saí lá fora Dava um espelho Era um espelho Eu cheguei no espelho E comecei A palitar o dente Aqui O presidente Do Rádio Mocó Foi lá fora E falou assim César do céu O que você está fazendo Está todo mundo comendo lá dentro Está vendo você palitar o dente Aí fora O que é isso Nossa senhora Até hoje Fico com vergonha De ser fora Às vezes Você está no lugar Está almoçando Estou lembrando E a outra vez Porque nós estávamos fazendo Uma viagem com o União São João Fomos jogar contra o Vitória E estava naquela Surto De uma diarreia Que estava tendo no Brasil Ai, ai, ai E eu brinquei Eu brinquei E eu brinquei dentro do avião Que eu falei assim A aeromoça passou assim Falei assim Gente, ó Alguém está com sintoma de diarreia E eu brinquei Eu falei que estava Com aquele sintoma Não queria deixar a gente Lá em Belo Horizonte Descer em quarentena Por conta de alguma Por causa de alguma brincadeira Dentro do avião Por causa de alguma brincadeira Eles queriam me matar O presidente Pelo amor de Deus Como é que você faz isso Eu pensei que ia levar na brincadeira E gol, Pelézinho Um gol que você tenha feito Que foi decisivo Digamos assim Eu tenho assim Um dos dois gols Muito bonito Que é Ferroviária e Ferroviária e Arassatuba Que no jogo só Eu consegui fazer dois gols De calcanhar Foi aquele dia Nós estávamos É o dia das mães Eu fiz um gol de calcanhar No primeiro tempo E no segundo tempo Outro gol de calcanhar E falou Eu sou sógris Eu acho Até nos dias de hoje Pelézinho participa Das competições de Cipentão Esse moço está travado Ele é cruel Ele sacrifica Ele levanta a fumaça Na parte adversária Dos aqueles adversários Eu tenho que agradecer também Eu falei para o Edi Assistir aqui O Edi que é do Bengala Fui três vezes campeão Com o Bengala Cipentão provou Agradecer você Lá porque O time do Bengalina Sou um campeão Já vim aqui Vim com a camisa do Bengala E o Juarez Que falou assim Se você não falar De mim lá no TVSUM Hoje O Juarez É o meu zelador do campo É o do Me ajuda Gente boa O seu Juarez Luizão também Luizão O zelador do campo São pessoas fantásticas Belezinho Hoje Daqui a pouquinho Logo mais Tem no Mineirão Pela Copa do Brasil Cruzeiro e Internacional Às nove e meia O jogo de ida Da Copa do Brasil O que pode acontecer Belezinho O que tem que acontecer O Cruzeiro tem que ganhar Precisa ganhar É o que mais está comprometido No jogo tem que dar lógica Mas o Internacional Está bem O movimento é melhor Mais confiante Mais confiante O bastidor fora do campo Segurança fora do campo O time do Cruzeiro Vai jogar sob pressão Torcida Mas a lógica Tinha que dar O time mineiro Porque nós é mineiro Temos que dar mineiro Belezinho A gente mais uma vez Agradece A sua presença Aqui no nosso TVS Esporte Que gentilmente Recebeu o convite E nos tem a honra De receber você aqui Vai voltar mais vezes Para contar toda A sua história Do futebol E outras coisas mais Dentro do seu trabalho Que você faz hoje Em cima do futebol Do esporte Da nossa cidade De Guaranese E assim Por favor Fica à vontade Para as suas Considerações finais Eu agradeço Em Guaxipé Para todas as pessoas Que me receberam Não me recebeu Como Pelezinho de Guaranese Me trata como hoje Pelezinho de Guaxipé Que eu vou no Baio Santa Cruz O pessoal me trata Muito bem No Baio Santa Cruz Eu vou no Planaltinho Me recebe muito bem A mãe dessas crianças Então A gente percebe Que são pessoas humildes Pessoas também De alto nível Que trata Que trata a gente Incentiva a gente A não desanimar A gente continuar Nesse trabalho firme E o agradecimento A vocês também Que vem me incentivando As portas estão abertas Para vocês Eu peço que Deus Sempre abençoe A todos nós Fazemos que estamos No rumo do esporte Porque é a única bandeira Que a gente pode Fazer com que o menino Fica 30 minutos Pensando só no futebol Ele não pensa em nada mais A não ser no futebol Então a gente consegue monitorar Durante todo esse tempo Então eu agradeço a Deus Essa oportunidade Que eu estou tendo De fazer esse trabalho Nicolas A gente agradece você Viu Nicolas Parabéns aí Pela O que você conseguiu De tantos garotos Todo mundo tinha um sonho De ser relacionado De ser selecionado E você teve essa felicidade Fica à vontade Manda um alô Manda um abraço Manda um beijo aí Pode ficar à vontade Para você encerrar Quero agradecer A todos Aqueles que me ajudaram A mim A realizar E ainda Continuar realizando O meu sonho O avô Como é que chama o avô? Francisco E o pai? Júnior E a mamãe? Mariana Você tem irmãs também? Irmão? Irmão Tá aí Fala o nome do irmão David Tá aí A família toda Então a gente Fica feliz Martim Vamos chegando também? Vamos chegando João Augusto Eu vou despedindo aqui Do nosso telespectadores Agradecendo a presença Do César Mineiro Popular Pelezinho A presença do Nicolas Também Que dá muitas alegrias Para a família E com certeza Também vai dar O nome de Gospé Na cidade de Santos Com certeza Vai subir Isso é importante para nós E um grande abraço Então para encerrarmos Aí aos nossos telespectadores Até amanhã Se Deus quiser Gente, um grande abraço Fiquem com Deus Amanhã estaremos de volta Tchau, tchau Tchau Tchau